No vídeo de hoje vamos aprender como plantar uma mudinha de pitai. No vídeo passado eu prometi que eu ia plantar uma mudinha de pitai com a fibra de palmeira como eu prometi. Então eu ensinei lá também como extrair a fibra da palmeira e o húmus da palmeira. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, e também se inscrever, por causa que você gostar de me ouvir. Também deixar um comentário ali, se caso tiver alguma coisa que eu esqueci de falar, ou se qual é a... Se essa pitai aqui eu arranjei na... Um homem ali exportou a condição de pitai dele e jogou na veia da estrada. Eu fui, passei tênis e eu criei ela pra mim. Mas aqui eu tava olhando, ela parece que é a amarela com o finho, a colombiana. Vamos pro vídeo. A gente vai precisar... Um recipiente, né? Pra plantar ela. Uma estaca. A gente tá amarrando, pega a restaia. E o cistilho pra amarrar ela. E o primeiro a gente vai usar 50% de terra, terra preta, bem aeronave. E não se compacte rápido. 50% de hens de minhocas. Bota um pouquinho de arroz. Bidão de arroz. E também vamos tá usando a tida, né? Ela tá bem matada, bem composta, bem feita no cliente bom. Tudo natural. E aí A gente tá usando a bolinha ali. Dê ok. O te do jala. O que é por fim? O que é por fim? Obrigado. 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 Obrigado.